Bem-vinda e bem-vindo, prazer em recebê-los aqui em mais um Panorama Econômico. Hoje para a gente falar sobre ISG, mas focado na questão ambiental. Vocês devem ter percebido a pauta ambiental, desde inclusive o início da pandemia, tem ganhado cada dia mais contorno, mais profundidade no debate. A gente teve um anúncio da dimensão de sustentabilidade dentro da Agenda BC, hashtag do Banco Central, dizendo inclusive que o regulador está olhando para isso no sistema financeiro com carinho, tem movimentação na CVM, e para a gente entender como é que está tudo isso, das boas-vindas, Carlos Sagazos. Salve, salve, cara. Pessoal, só para explicar um pouquinho, a gente vai falar, o ISG é Environment, Social and Governance, a gente não quer dizer que Social and Governance não sejam importantes, são e muito, mas a gente está fazendo um recorte muito com carinho aqui na questão do meio ambiente, por uma questão de, recentemente isso movimentou muito, e a gente acha que tem material suficiente para a gente fazer um debate só sobre isso. Lembrando a todos que acompanhem as redes sociais do Propag, a gente está lançando o evento Propag de 2020 em parceria com a Exame e com a Stone, a gente vai falar de retomada econômica, tecnologia e inclusão financeira, com os principais nomes do mercado. Então, já essa semana, amanhã, vocês vão ter aqui nas redes sociais contato com Ilan, ex-presidente do Banco Central, Thiago Berriel, ex-diretor do Banco Central, Arminio, ex-presidente do Banco Central, e José Alexandre Sheikman, professor da Universidade de Colômbia, para a gente debater tanto política monetária quanto o futuro do sistema financeiro. O resto do line-up está tão bom quanto esses quatro primeiros nomes, eu espero que vocês acompanhem, mandem suas perguntas e possam interagir com os convidados. Agarzo, vamos lá, queria entender com você, tem que começar a falar de meio ambiente, vamos falar de green bonds, não é mesmo? Começar com a questão verde, estamos com o verde aí do seu lado, estamos com o verdezinho aqui em cima de mim. Exatamente, o que são os green bonds? Acho que a gente vai focar aqui primeiro no mercado de investimentos, CVM, e aí no segundo bloco eu te pergunto sobre Banco Central. Tá, vamos lá. Bom, para o pessoal de casa, só para a gente colocar dentro do contexto que a gente precisa enquadrar, quando a gente está falando de green bonds, a gente está começando a tratar desse risco climático financeiro. Para mim até foi uma questão nova, eu não estava nem acostumado a lidar com isso, e eu estou vendo que isso está se transformando em algo bastante importante. A green bond é um elemento dentro dessa discussão, que basicamente é um instrumento de dívida, é um título de dívida que pode ser emitido por empresa, governo, entidades multilaterais, com um objetivo específico para você atrair capital para projetos que têm finalidade socioambiental. Então, assim, tem alguns elementos. Primeiro, você está tentando criar instrumentos financeiros que têm por objetivo, reflexo, uma mitigação dos efeitos de mudança climática, tem uma discussão muito grande sobre mudança climática hoje em dia acontecendo no mundo, e isso, obviamente, ia acabar chegando dentro desse braço financeiro. E aí, tem uma questão específica que é engraçada, porque você começa... Engraçada não, interessante, porque você começa a fazer uma destinação específica desse dinheiro. Então, quem emite o título só pode utilizar esse dinheiro para poder fazer investimentos que são sustentáveis. Então, quando você olha para essa ideia, será que isso já é relevante? Será que isso não é relevante? Bom, isso já acontece no Brasil desde 2018. Você já tem emissão de Green Bond no Brasil. Você já pode ver isso no ambiente da B3. E só para dar os dados de 2019, eu estava tentando compilar um pouco para trazer um pouco a dimensão, já que esses Green Bond já tem no Brasil. A gente está falando em 2019 de 5 bilhões, mais ou menos. São 15 emissões. Basicamente, a gente está falando de debêntures, que foi a grande maioria, foram 14 debêntures e um CRI. E aí, enfim, eles tangibilizam essa tendência de mercado, onde você vai entender que essas empresas com certificações de controle de emissão de poluentes têm um aumento de valor de mercado. Você começa a colocar um fator de preço nesse lado ambiental dessas empresas. Então, óbvio, o mundo afora tem uma tecnologia em desenvolvimento. As pessoas estão tentando desenvolver formas diferentes de tentar lidar com as mudanças climáticas. Isso ia chegar num instrumento financeiro. O instrumento financeiro foi o Green Bond. Então, você vai falar, mas que tipos de projetos eles funcionam? Olha, muita coisa de energia renovável. Então, você vê financiamento de projetos para você desenvolver infraestrutura de geração, transmissão e aí tudo de energia considerada limpa. Solar, eólica, bioenergética, hidráulica, geotérmica. Tem outras coisas que são menos relacionadas com renovável, mas também relacionadas com energia, com projetos que são mais focados em eficiência energética, ideias de sistemas eficientes, de sistemas inteligentes de armazenamento, por exemplo, sistemas de aquecimento. Toda essa ideia de sustentabilidade associada à energia. E aí vem outras questões mais macro, como controle de poluição, prevenção de poluição, toda essa parte de descontaminação de solos, reciclagem e conservação de biodiversidade. Então, você tem muita coisa, muitos tipos diferentes de investimento que podem ser objetivos sustentáveis, que podem ser captados, o capital necessário para você poder tocar esses investimentos podem ser capturados por meio das Green Bonds. Quando você olha para o cenário do Brasil, as empresas brasileiras estão emitindo aqui, no Brasil, e estão emitindo fora do Brasil também. Estão captando nesses dois lados. E o interessante disso é que você tem aí uma certa concentração no setor de energia, mas isso já está começando já a diversificar, onde você vê projetos envolvendo TI, materiais básicos, bens industriais, de uma maneira geral. O lado, vou dizer negativo, mas o lado que complexifica um pouco essa discussão é porque, além dos riscos naturais que você tem associados a um título de dívida, risco de liquidez, risco de crédito, risco de mercado, você tem agora o risco ambiental, que é o não cumprimento do uso específico do recurso para a finalidade socioambiental divulgada. Então, é óbvio, o que a gente está vendo é algo positivo, e o que é mais interessante, isso não é um favor ou as pessoas querendo ser bons cidadãos de uma maneira mais macro? Na verdade, tem um valor financeiro associado, tem riscos que estão associados à mudança climática, e as empresas que estão entendendo esses riscos e estão fazendo investimentos para tentar debelar esses riscos, diminuir os impactos que, eventualmente, a gente está vendo de mudanças climáticas, elas vão ser mais bem avaliadas pelos investidores, e isso tem uma contrapartida. Então, é um fenômeno interessante que está acontecendo, essa financiarização dessa discussão ambiental, e eu acho que ela só tende a crescer nos próximos anos. Esse incentivo da própria empresa de fazer essa emissão de Green Bonds me chamou a atenção que, a primeira vez que eu escutei, eu pensei, mas será que tem algum incentivo tributário, o governo está apoiando? Não, na verdade, o incentivo dele é, de fato, cuidar do mundo, e isso tem um impacto reputacional que a gente está vendo cada vez maior. E aí eu acho que tem uma questão de maturidade do próprio mercado, dos investidores, para encararem isso como algo relevante. A gente tem visto, sobretudo, assets europeias e alguns grandes fundos americanos, deixando muito claro que na sua carteira vão começar a adotar critérios ESG e vão tirar os investimentos de empresas que não estejam em compliance com isso. Desde Social and Governance, que você escuta muito falar de, por exemplo, mulheres no borde, até a questão ambiental, que você vê uma pressão muito grande em empresas que têm um impacto ambiental muito grande, que tenham planos relevantes de mitigar esse dano causado ao meio ambiente. E aí eu queria entender com você, a CVM, que é a autarquia relevante para o mundo de investimentos aqui no Brasil, como é que ela tem permitido o avanço do mercado? Como é que tem sido o papel dela dialogando com os players para sedimentar os próximos passos no sentido de trazer a agenda sustentável para o mercado de investimentos? Primeiro, você já vê a CVM participando de organizações internacionais para você discutir investimentos que são focados nos padrões ambientais, sociais e de governança, no ESG. A gente já está vendo alguns fundos, algumas assets já montando fundos específicos, ESG. Aliás, o nome do fundo já é isso. E a CVM está sendo bem importante para poder entender quais são os riscos e os custos associados a essas emissões. Então, quando você vê, por exemplo, tem barreiras as novas emissões por parte das empresas? Tem, porque você vai ter uma certa capacitação interna, você tem o custo da emissão, tem questões financeiras e regulatórias, alocação dos recursos internos da empresa para poder monitorar e, inclusive, ter agentes externos para poder fazer avaliação se, de fato, o projeto é ou não de acordo com o padrão ESG. Então, você tem sim. E faz sentido para a CVM ver isso porque os benefícios estão associados a esse aumento de reputação e uma ampliação da base de investidores. Tem investidores que têm, sim, interesse específico em investir, seja porque eles têm algum grau de conexão com o projeto, seja porque eles veem um menor perfil de risco associado a uma empresa que tem um projeto, enfim, socioambiental. Então, é interessante. Algumas barreiras, o que a gente viu de material no Brasil é que esse diferencial de preço está muito mais na emissão internacional do que na emissão brasileira. Então, o investidor internacional tem demonstrado maior interesse pelo aspecto verde e ele é menos sensível a preço como o investidor brasileiro. Então, identificar isso é muito importante porque a CVM vai começar a entender um pouco quais são as dificuldades, quais são as barreiras, como é que eu consigo também fazer o consumidor brasileiro, o investidor brasileiro prestar atenção nisso e começar a valorizar. Porque aqui as entrevistas ainda estão no sentido de, olha, está um pouco mais difícil você aceitar uma remuneração um pouco mais baixa porque está associado a um projeto ambiental. Mas eu acho que isso tudo é um processo e o papel do agente regulador é importante para trazer transparência e maior conscientização sobre o valor desses Green Bonds e como isso vai crescer no mercado brasileiro. Concordo muito. Eu acho que tem um papel desde conscientizar os investidores, deixar claro quais são os critérios e métricas. Até para quem a gente não tenha, seria muito negativo. Um fundo ESG que não cumpre exatamente as métricas ou que está usando isso como uma jogada de marketing. E naturalmente, você vai olhar de perto, você tem regulamentações específicas de onde esse dinheiro pode ser aplicado, que tipo de formulário você tem que submeter para qual conselho para conseguir ter esse Green Bonds. Então, é algo que está amarradinho e é importante que esteja para que esse movimento de sustentabilidade na agenda de investimentos seja reconhecido como algo muito sério e eu acho que a questão de tempo é que aqui no Brasil, o que já é muito claro lá fora, que empresas que não estejam atentas a isso têm um risco de preço da própria empresa muito grande porque ela não vai estar caminhando no sentido de que todo mundo espere que as empresas com responsabilidade caminhem. Então, ela tende a sofrer isso ou sofrer o impacto disso no preço dela. Só para a gente não terminar aí e deixar mais claro o pessoal de casa, eu acho que tem uma questão de percepção de risco do investidor. Se uma empresa está mais adequada ambientalmente falando, ESG de uma maneira mais ampla, o investidor brasileiro vai começar a associar isso a como ela vê, por exemplo, tem empresas que têm um risco de crédito menor, ela vai ter um risco socioambiental menor. Então, isso acaba entrando com a ação que o investidor tem que fazer para ver qual é a taxa de rentabilidade que faz sentido para ele. Então, esse tipo de discussão é óbvio que é importante e ele traz uma camada adicional que a CVM vai ter que ver. Quais são as garantias, quais são as obrigações de transparência, como é que você comprova para o investidor que, de fato, todos os procedimentos para garantir que aquilo é um green bond é, de fato, um green bond. Então, você tem um papel interessante do órgão regulador porque ele já faz isso para outros perfis de risco e ele vai simplesmente adicionar esse perfil de risco porque grande parte do que esse título está carregando é essa questão socioambiental. Então, essa é uma informação relevante que o consumidor ou o investidor tem que ter e uma garantia de que essa informação é verdadeira e todos os processos garantem isso. Concordo. Até para a gente assentar em um exemplo hipotético, você tem duas mineradoras. Uma que está ali com compliance de ESG com publicidade dos processos internos ou de que tem sido feito para mudar para cuidar das áreas onde ela atua e uma outra que não tem tanta transparência disso. Você, enquanto investidor, muito provavelmente, vai colocar o seu dinheiro em uma mineradora que já está com esse planejamento de futuro e você sabe que o seu risco é menor de ter algum evento de surpresa que possa impactar o valor dessa empresa. Naturalmente, isso vai ser precificado ali no meio dela. Isso. Eu acho que tem, na verdade, tudo é informação para o investidor, para ele tomar a decisão dele se vale a pena ou não vale a pena e ele sabe o que ele está ganhando em contrapartida. É um perfil de risco novo que está surgindo no mercado. Então, na verdade, não é novo. Ele está começando a ser incorporado dentro das empresas e a partir dessa incorporação ele se reflete também nos instrumentos financeiros de capitalização. Legal. E aí, te perguntar, Gássio, conversamos bastante agora do lado do mercado de investimento, CVM, mas tivemos uma boa surpresa de um pronunciamento da diretoria e da presidência do Banco Central, então Roberto Campos, Damasco, Fernando Anec, todos que encabeçam essa agenda de competição que é ABC Hashtag, anunciando a dimensão de sustentabilidade dessa agenda, o que eu acho que foi uma grata surpresa para todo mundo e aí te convidar a explicar exatamente o que foi anunciado, qual que é essa agenda, eu, particularmente, fiquei muito impressionado por que que, pragmaticamente, o Banco Central precisa olhar a dimensão de sustentabilidade segundo ele próprio e o que ele está propondo de ações específicas e como é que ele vai implementar isso. Olha, eu também fiquei bastante impressionado o que também me parece um tema super atual e importante. quando o Banco Central identificou o perfil de risco que está associado a essa agenda socioambiental, isso me chamou muita atenção. Quando ele chamou no risco climático, a ideia dos eventos naturais mais graves, isso a gente já está vendo no dia a dia, numa discussão mais cotidiana, mas o risco de transição foi algo que não estava tão claro para mim e foi importante. Essa ideia das empresas se movendo para economias de baixo carbono e o que acontece com quem fica atrás disso, o impacto reputacional que surge a partir dessa ideia de você estar não compliant com essa agenda socioambiental. Essa ideia do perfil, o primeiro perfil de risco estava mais claro para mim, essa ideia do risco climático, dos eventos naturais, mas essa ideia do risco de transição, inclusive, sobretudo agora numa economia que está indo para serviços e que eventualmente podem ser prestados de vários lugares do mundo. É bem importante isso. Você pode ter vários impactos sociais, emprego, muito relevante, não só econômicos direto, mas sociais também. Então, tem algumas medidas que estão sendo tomadas para poder fazer isso. Primeiro, desde 2013, você já tinha todas as informações relativas às operações de crédito rural já registradas, tinha um sistema específico, tinham sido cadastradas no SICOR, o Banco Central vai meio que criar um birô verde do crédito rural. Então, ele vai começar a fazer, a incorporar critérios para você identificar essas operações que têm essas características verdes e também fazer algum grau de georreferenciamento para poder identificar se alguma dessas investimentos em agro está sendo feita em alguma região, por exemplo, de desmatamento. Então, é bem interessante isso. Eles têm metas para poder chegar até 20% de contratação e operações de crédito que tenham condições e características de sustentabilidade. Então, é uma agenda de responsabilidade socioambiental que vinha desde 2014, pelo que eu entendi da agenda lá do BC Hashtag, mas agora você está pensando não só nesse birô crédito verde, mas também em criação de linhas financeiras de liquidez para instituições financeiras que tenham como garantia operações ou títulos de crédito privado que estejam focados nessa linha sustentável. E até mesmo em reservas internacionais você está pensando em critérios de sustentabilidade para a seleção das contrapartes que vão gerir o patrimônio e vão fazer a seleção dos investimentos. Então, tem muita coisa acontecendo. Não é... Parece que não é da boca para fora. Você está criando uma infraestrutura de acompanhamento e maior transparência de informação para que o Banco Central possa transmitir para a população que empresas estão mais ou estão menos associadas a uma política socioambiental mais adequada. Isso dialoga até com o que você falou de incorporar esse perfil de risco no cálculo das empresas dentro do sistema financeiro. A gente está falando de política de crédito dos bureaus de crédito rural. Você dá transparência para qual tipo de empresa tem uma preocupação sustentável e ambiental maior ou menor, a pessoa que vai emprestar, a instituição que vai fazer o empréstimo desse crédito, ela vai levar isso em conta na hora de precificar. Então, no longo prazo, uma empresa que está com uma preocupação sustentável deve, ou a gente espera que essa dinâmica de transparência traga crédito mais barato para ela, o que vai representar uma vantagem competitiva no longo prazo. Eu acho isso um movimento de apenas com transparência você aquecer ali uma competição por que cada empresa esteja pensando em uma dimensão de, enfim, uma dimensão ambiental relevante para o país e para o mundo. E você comentou dessas, já te passo, você comentou desses dois pontos de riscos, a gente costuma pensar nesse risco de catástrofe que cada dia está mais evidente. E aí, o diretor Otávio Damasco explicou, olha, isso já era algo que a gente acompanhava, porque imagina, você tem um choque climático que acaba com a sua safra, que às vezes é uma safra duas vezes por ano e acaba com uma delas. É um impacto muito grande econômico, não só para aquele produtor, mas para todo o entorno que gira em torno daquilo. Então, o Banco Central tem que estar preocupado que é um risco para a economia do país. O outro, eu acho que vale a pena que a gente está cada dia em uma economia mais global. Então, se a gente não se preocupar com esse nível de competição da dimensão de risco ambiental, outras empresas estarão. Então, é papel também do Banco Central estar olhando para isso para posicionar as nossas empresas ou pelo menos dar transparência e incentivar com que elas se posicionem em um patamar de competição também internacional. O que eu ia comentar é que, na verdade, o Banco Central e o CVM estão conectando as duas pontas. Se, de um lado, você tem que proteger o investidor dando clareza sobre esse perfil de risco, do outro lado, você também vê qual é o perfil de risco do crédito da empresa que tem ou não tem uma agenda socioambiental. As duas coisas estão conectadas. Você está tentando evitar um perfil de crédito muito complicado com muito perfil de risco, do outro lado, você está tentando trazer maior clareza sobre o quanto de risco tem a empresa que está capitalizada com crédito que esteja montado dentro de circunstâncias que não estão socioambientalmente corretas. Então, costumeiramente, a gente vê crédito separado de investimento, mas, na verdade, eles fazem parte de um ecossistema. Você precisa entender que as coisas estão conectadas. É que é muito difícil entender essa interconexão, mas eu acho que o Brasil vai super bem nas autoridades regulatórias porque elas entendem isso. Você precisa proteger o lado do crédito, trazer mais informação do lado do crédito, da mesma forma, você também precisa fazer isso do lado do investidor. É que a gente começa a falar das coisas em separado, mas elas têm muita interconexão. Concordo e a gente destacou isso no relatório de economia bancária que a gente estava analisando de 2019, que um dos acontecimentos foi que grandes empresas viram oportunidades de se capitalizar com investidores ao invés de tomar crédito, porque você pode fazer de um lado ou de outro a dependência do que seja mais interessante você ponderando. Então, acho que ali mostra exatamente essa conexão que você está falando em um sentido prático e foi um movimento que a gente observou no mercado brasileiro. E aí, te perguntar exatamente desse lado das empresas, tanto de quem está dando crédito, tanto elas tomando esse crédito, como é que está essa movimentação do mercado, sobretudo de instituições financeiras com a questão ambiental. A gente tem visto que o governo tem sofrido duras críticas, sobretudo internacionais, da nossa agenda ambiental. Aí tem uma questão que o Brasil tem, como a gente sabe, uma área verde super relevante para o mundo, ao mesmo tempo está dentro da nossa soberania e aí fica uma discussão de que forma o governo está planejando administrar isso. e aparentemente o mundo não está muito contente com o planejamento brasileiro. Como é que as instituições financeiras têm se movimentado para compensar esse risco que é em organizações internacionais não contentes com o planejamento do governo? Assim, eu tenho visto, na verdade, não só as instituições financeiras, você viu mês passado, investidores, empresas, ex-ministros, meio ambiente, fazenda, está todo mundo meio que convergindo numa ideia de alertar o governo sobre esse risco de perda de investimento estrangeiro por conta da agenda ambiental. Então, a gente viu os grandes bancos, as grandes instituições financeiras fazendo isso, tentando estabelecer medidas de screening para garantir que não estão emprestando para empresas que estão desmatando ou que estão não sendo responsáveis do ponto de vista socioambiental, mas também tem medidas mais macro, ver que linhas de direção fariam sentido. Aí tem um lado para você evitar o desmatamento no setor de carnes, você estimular a monocultura sustentável, você conseguir desenvolver uma infraestrutura de transporte que seja mais socioambientalmente correta, e aí, enfim, toda uma lógica de viabilizar investimento para você construir essa infraestrutura básica para o desenvolvimento social, energia, internet, moradia, saneamento. O que é importante a gente ver, se você olhar o que está acontecendo no mundo de uma forma geral, lugares onde você consegue ter uma agenda ambiental correta, onde você tem segurança, onde você tem recursos humanos, você tem uma certa competição global por recursos humanos, pessoas, por capacidade intelectual. Essas pessoas se deslocam, elas vão para esses lugares porque esses lugares apresentam vantagens comparativas. A agenda socioambiental é uma delas. Então, tem um lado dessa competição global que você já montou e tem um lado da gente perder atratividade para o investimento por conta dos riscos que estão surgindo aqui. E isso, o mercado está começando a reagir. Então, essas cartas que estão surgindo, essas movimentações já mostram. Então, você tem exemplos já episódicos de que empresas estrangeiras estão parando de fazer negócio com o Brasil? Já. Você tem a produtora lá de norueguesa de salmão já parou, suspendeu compras de produtos ligados ao desmatamento brasileiro. Você tem uma dinâmica de primeiros movimentos já acontecendo e eles podem já ter um impacto econômico de não trazer o dinheiro para cá e aí você pode ter outros impactos macroeconômicos que a gente não está conseguindo estimar agora. Mas o importante dessa história é que a gente já começa a ver que os bancos centrais de uma forma geral, não só no Brasil, o Brasil é reflexo interessante disso, mas de uma forma geral os bancos centrais estão começando a internalizar o risco climático na análise macroeconômica que ele faz. Então existe uma agenda mais macro de você aumentar a resiliência climática e aqui no Brasil isso necessariamente vai envolver projetos para você diminuir o desmatamento da Amazônia, zerar o desmatamento da Amazônia, no Cerrado, investir em baixo carbono, tem toda uma agenda muito grande. Eu tenho visto os próprios escritórios de advocacia investindo muito e ambiental porque é uma agenda que vai crescer muito, não é uma questão mais de licença para operar, você já tem um impacto agora chegando no financeiro e começando a ser discussões mais pesadas de política pública, até porque o impacto disso na economia vai começar a ser sentido, já é sentido cada vez mais, esse exemplo anedótico da produtora no Ereguesa pode se multiplicar e se transformar em algo bem mais complicado, enfim, isso gera uma redução no tipo de divisas que entra no Brasil e pode prejudicar a exportação, de uma maneira mais macro. Então faz sentido esse movimento, o mercado está se movimentando para poder reduzir esse risco específico e o Banco Central está entendendo isso e tentando tangibilizar em medidas concretas. O CVM fazendo isso do lado da proteção do investidor, o Banco Central fazendo isso como medida de política macroeconômica mesmo. E eu acho que para tangibilizar tudo isso que a gente está falando, teve um slide da apresentação do Banco Central colocou de forma clara que é necessário para encarar todo esse debate superar a premissa de que sustentabilidade está oposto à produtividade. Eu acho que na verdade sustentabilidade, a verdadeira produtividade, ela precisa estar alinhada à sustentabilidade, que a gente está deixando claro aqui que a longo prazo vai ter um fator de diferencial competitivo muito relevante e que a gente precisa olhar isso. E aí o que também ancora esse argumento, o Banco Central colocou que ele precisa olhar para essa agenda sustentável porque é inerente à missão do Banco Central de prevenir os riscos e garantir a política monetária dele enquanto efetiva. Se ele não olhar para isso e você começar a ter um risco climático muito alto, ele pode ter comprometido a sua capacidade de perseguir a sua missão de garantir a segurança do sistema financeiro brasileiro. Então, a gente não está falando mais de uma agenda de ontem, quer dizer, de uma agenda de amanhã ou dos próximos dez anos, é uma agenda de agora que o Banco Central já está olhando, o mercado está se movimentando e eu acho que a expectativa de todo mundo é que isso avance e o debate começa a ser cada vez mais transparente. A gente tem muita tecnologia de agricultura no Brasil, o Embrapa, por exemplo, começa a trazer para a gente insumos para fazer uma discussão pragmática. Será que a gente consegue direcionar crédito para quem esteja com uma agricultura sustentável? Como é que a gente incentiva ou cria incentivos para quem está com uma monocultura destrutiva entre em uma agricultura sustentável? Tem muita informação para ser trazida para o debate para que a gente consiga ter uma coisa mais palpável e tomar decisões mais pragmáticas. Ragazzo, te agradecer e aqui no finalzinho do nosso panorama dizer que a partir dos próximos estarei enquanto espectador desse bate-papo. A gente vai trazer uma outra pessoa para dialogar com o Ragazzo nos próximos panoramas. Agradecer muitíssimo a audiência de vocês, as perguntas, as sugestões. Lembrar que a gente continua super atento aos comentários e sugestões aqui no YouTube. e é exatamente para essa troca com vocês para trazer as informações que a gente está aqui. Então, não deixem de mandar senão a gente fica sem o propósito de fazer o panorama. Agradecer muitíssimo e Ragazzo, que muito obrigado pela nossa troca aqui e nosso backstage que não aparece, mas Luana está sempre aqui garantindo que a nossa gravação chegue da melhor forma para vocês. Muitíssimo obrigado. Ragazzo, te passo a palavra. Eu que agradeço. Na verdade, a gente quando tomou essa decisão de fazer esse mergulho no ambiente online construindo o programa, a gente está chegando quase a 30 programas, já nem sei mais quantos já temos. Te agradecer muito por ter acreditado no projeto e te desejar sucesso em tudo aquilo que você vai fazer na vida. A gente se separa aqui, mas continua junto em mente. Certíssimo. E acompanha no sistema financeiro de perto. Um abraço, pessoal. A gente se vê na outra semana e acompanha o evento do Propag. Ainda cuéntico. Ainda cuéntico. E até cuéntico. Obrigado.